Eu tenho uma coisa pra contar e eu já esperava esse dia que eu ia contar, entendeu? Só tava esperando o momento certo. Tem uns 20 anos, mais ou menos, que eu não sei se foi um sonho, se Deus falou comigo, mas já tem isso tudo. Aí Deus falou, você vai morar na praia, né? Eu falei, eu? Tipo, eu nem conhecia o Rio de Janeiro e muito menos suas praias. Eu falei, eu não sei não. Eu achava chique, assim, será que eu vou lá pra Praia do Flamengo? Eu não conhecia o Rio, né? Você vai morar na praia. Que bom, né? É, mas não é bom porque é um momento da calamidade, uma coisa grande sobre a terra. Eu falei, bom, se eu nem sei que praia é, o senhor já sabe que praia é, então o senhor me dá um livramento quando estiver chegando perto do momento de acontecer alguma coisa. Aí demorou, assim, uns dois, três dias. Não sei se foi sonho, porque tem um ano, gente, tem mais uns 20 anos, mais ou menos. Aí eu tive uma visão como se fosse um lugar nas montanhas com muitas árvores e tinha uma reunião de cristãos e teve um bolinho, era de noite, e depois uma pessoa botou um pedacinho de bolo na minha mão com guardanapo e eu me lembro de me concentrar muito no bolo, olhar pro bolo e comer o bolo. Mas eu lembro que foi uma reunião, parece que era uma montanha, que tinha muita floresta e tinha um grupinho de cristãos que se reuniam pra adorar. Tipo os valdes. Tipo nós mesmo aqui. Tipo nós aqui. E aí, quando eu vim aqui com o Rogério, ele chegou a perguntar pra si, ela se lembra, consegue se lembrar do lugar? Eu falei, não, porque, não sei, naquele sonho, era como se fosse noite e mata. E pra mim, noite e mata, todo lugar se parece. Mas eu sabia que, em um dado momento, alguns cristãos iriam se refugiar numa montanha, morar mesmo, cada um tinha sua casinha, não era assim um lugar fugido. E que a gente se reunia pra orar, se reunia pra adorar, entendeu? E eu tô vendo mais ou menos o que eu tive, esse sonho, essa visão, não sei, porque tem muito tempo, eu não sei, acontecendo mais ou menos aqui, entendeu? E aí, o Bueno falou assim, que tava procurando um lugar pra comprar, tava andando por aí, e eu já tava pesquisando na internet, aonde tinha coisa vendendo. E aí, eu falei, já foi isso? Aí ele, não, é bom? Eu falei, ih, é bom pra caraca, meu pé nunca tinha botado aqui, eu nunca vi esse lugar. É bom pra caraca. Eu falei isso. Aí o Bueno veio, achou o lugar aí, eu não sei como foi a história dele, eu sei que comprou pra cá e ainda tinha o Marlon aqui. Aí, depois, eu vi que foi o Wallace, depois vieram vocês, aí a Marta, aí daqui a pouco a gente. E assim, era um local que eu nunca vi, que eu nunca imaginei, eu só falei na cabeça do Bueno esse nome, não sei nem se ele lembra disso. Parece que eu já tinha estado lá, né? Parece que eu já tinha estado lá. Aí, assim, eu acho que, não sei, parece que já tava escrito no livro de Papai do Céu, né? Todos os meus dias foram escritos no seu livro. Alguma coisa já tava escrito lá, entendeu? Ah, tá. E aqui, eu ajoelhei nessa sala, foi de joelho ou foi em pé, amor? Acho que foi no pé. Peguei na mão do dono desse colégio, o ex-dono, fizemos uma oração, eu falei, Deus, eu sei que é aqui, eu sinto que é aqui. Traz a gente pra cá. E o dono, eu nem sei se aquele homem é cristão ou não, pegou na nossa mão, joelho, né? Fez uma oração com a gente aqui, nessa sala. Não foi sonho, não, isso foi de verdade, esses dias. Antes de vocês comprarem. Antes de vocês comprarem. Então, assim, e Deus abriu a porta lá com o Bueno. A gente veio tantas vezes, a gente perdeu tantas viagens, a gente andou tanto à toa, a gente estrambelhou tanto o carro. Não, a gente foi em locais em que não achava a fazenda, não achava a pessoa. Esse ator aí não levou, não levou a outra, não levou a outra. É, mas foram muitas viagens perdidas, eu e Rogério, entendeu? E a gente subindo um monte, todo sábado à tarde, ou em oração por isso. E a gente ainda continua nesse propósito, né? Porque se chegamos até aqui, Deus vai completar a obra. Não, o que eu peço a Deus é o que vocês todos pedem, né? Para que Deus abra as portas, para que a gente cumpra com os nossos compromissos. E que se cumpra os propósitos de Deus, só isso. Amém. Vinte anos atrás? Vinte anos atrás. 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 Amém.